Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. A empresa aérea Gol é condenada a pagar danos morais por cancelar voo de passageira que não embarcou na ida. A reportagem especial é sobre contratos bancários. Vamos mostrar por que muitos consumidores se sentem inseguros na hora de assinar o documento e o que fazer caso você se sinta prejudicado com alguma cobrança indevida ou receba algum tipo de serviço que não solicitou. E ainda, lojas terão de pagar dano moral coletivo por falta de clareza em propaganda impressa. O STJ Notícias começa agora, conectado a você! Nós começamos esta edição do STJ Notícias com uma decisão que condenou a empresa aérea Gol a pagar danos morais por cancelar voo de volta de passageira porque ela não embarcou na ida. Por unanimidade, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça condenou a companhia aérea Gol a pagar indenização por danos morais a uma passageira que teve o voo de volta cancelado após não ter utilizado a passagem de ida. A mulher comprou passagens de ida e de volta de Porto Velho para Rio Branco, mas ela não embarcou no voo de ida porque verificou que estava sem a documentação necessária para o embarque com o filho menor de idade. Um dia antes da viagem de volta, quando tentou reservar os assentos na aeronave, a mulher viu que a reserva tinha sido cancelada pela Gol, com a justificativa de que ela não tinha embarcado em um dos trechos, o que cancelaria automaticamente o voo posterior. Ela então entrou com uma ação contra a companhia aérea e a Justiça de Rondônia condenou a Gol a pagar 25 mil reais por danos morais à mulher. A Gol recorreu da decisão. A companhia aérea argumentou que a vítima não observou no contrato a possibilidade de cancelamento de um dos trechos em caso de não haver o embarque. O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, afirmou que condicionar a validade do bilhete de volta, a utilização do bilhete de ida, fere a lógica da razoabilidade e gera enriquecimento indevido para a empresa aérea. Além disso, o magistrado destacou que o cancelamento automático e unilateral de um dos trechos configura a prática abusiva, capaz de gerar dano moral. Um policial civil foi condenado a pagar 10 mil reais de indenização por danos morais a um idoso que foi algemado durante discussão em condomínio. O policial era vizinho do idoso e estava fora do horário de trabalho. Após várias reclamações ao síndico do condomínio, dos constantes latidos dos cachorros do vizinho e da sujeira deixada por eles no corredor, este senhor de 64 anos foi espancado, algemado e preso pelo dono dos animais. O agressor é um policial civil. Ele bateu na minha cabeça e eu fui ao chão. Logo que eu caí, eu tentei me levantar, num ato instintivo. Foi quando eu tomei dois chutes no quadril aqui do lado direito e ele colocou um joelho aqui no meu pescoço e outro aqui na coluna, na altura da bacia aqui, no cóccius aqui. Na camisa usada por Fábio no dia em que foi agredido, ainda estão as manchas de sangue. Estas fotos tiradas logo depois da violência mostram as marcas que ficaram pelo corpo. Fábio sofre até hoje com as sequelas da agressão que aconteceu há três anos. Mesmo fazendo fisioterapia, ainda sente dificuldades para escrever. Para ele, a violência moral dói mais do que a dor física que sentiu. É uma humilhação muito grande. Você ser espancado, sem você ter feito nada. Você ser algemado, mão para trás. Ser conduzido pelos corredores do prédio onde você mora. Na rua onde você reside, em frente à minha rua. Ser jogado numa viatura da polícia militar. E conduzido com um marginal. Parecia que eu tinha matado, roubado, estuprado. Que eu tinha cometido vis-crimes. Enfim, é uma violência muito grande. Depois da agressão, Fábio diz que se sentiu constrangido e sofreu ameaças do policial. Por isso, decidiu entrar com um processo contra ele. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal considerou o comportamento do agente uma grave violação à integridade física e psíquica do idoso e o condenou a pagar R$ 10 mil por danos morais. O policial recorreu ao STJ, pedindo o afastamento da indenização ou a redução do valor. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrigui negou o pedido. Ela ressaltou os fundamentos usados pelo Tribunal de Justiça do DF para fixar a indenização. Destacou que houve lesões corporais, ofensa à liberdade do idoso e à dignidade dele. Para a ministra, esses fatos deixam claro o dano moral. Sabe aqueles panfletos de ofertas que você recebe na rua, no semáforo? Pois é, muitas vezes eles não são tão compreensíveis e acabam induzindo o consumidor ao erro. Por conta disso, os ministros do STJ condenaram algumas lojas de varejo a pagar dano moral coletivo por falta de clareza nesse tipo de propaganda. A propaganda impressa normalmente traz informações sobre produtos, promoções e formas de pagamento. A ideia é atrair o público. Mas será que as informações desses anúncios são claras o suficiente para o consumidor? No Rio de Janeiro, as empresas Ricardo Eletro, lojas insinuante, via varejo e lojas americanas foram condenadas pela falta de clareza nas promoções anunciadas em encartes e peças publicitárias. De acordo com a ação civil pública da Defensoria Pública do Estado, as empresas distribuíam propagandas impressas com letras muito pequenas, o que dificultava a leitura de informações como validade das promoções, taxas de juros e números de parcelas. Em primeira e segunda instância, as lojas foram condenadas. Ao decidir pela condenação, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu que o material analisado violava o princípio da transparência e da boa-fé objetiva. As empresas recorreram da decisão no Superior Tribunal de Justiça, onde o relator dos recursos, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que não ficou comprovada a clareza dos encartes publicitários discutidos na ação civil pública. O ministro concordou com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ao reconhecer violação de direito coletivo de informação na conduta dos réus. O relator negou os recursos especiais das quatro lojas e manteve a condenação por dano moral coletivo de 20 mil reais para cada empresa. Olá! No momento do consumidor que você confere nos intervalos da Rádio Justiça, a gente fala sobre o entendimento do STJ em relação ao percentual máximo da multa aplicada ao consumidor que paga uma conta em atraso, como por exemplo as parcelas de um carro. Já no STJ Entrevista, o especialista tira dúvidas sobre erro médico e no STJ Cidadão a gente reprisa o programa sobre publicidade infantil. Saiba seus direitos e muito mais acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet soundcloud.com.br O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta vamos falar sobre problemas envolvendo contratos bancários. Não sai daí, eu volto já! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. O STJ Notícias está de volta para falar sobre contratos bancários, que normalmente geram muitas dúvidas aos clientes. As relações de consumo nas atividades bancárias são protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Para você ter uma ideia, o STJ já divulgou 17 teses sobre o tema. Para falar sobre esse assunto e também responder as dúvidas enviadas por meio das redes sociais do STJ, eu recebo aqui no estúdio o advogado Walter Moura. Walter, seja muito bem-vindo ao STJ mais uma vez. Obrigado, Rafael. Olha, antes da gente bater o nosso papo, explicar um pouco melhor o tema, responder as dúvidas dos internautas e também dos telespectadores, eu convido você e a você do outro lado a acompanhar uma reportagem especial sobre esse assunto. Vamos ver? Vamos ver. Se tem uma coisa que faz parte da rotina de qualquer pessoa é ir ao banco ou precisar dele para resolver algum assunto financeiro. Muitas transações realizadas com a instituição se dão por meio de contratos bancários, que servem para ditar os direitos e deveres das partes. Tudo tem que estar muito claro para que nenhum lado seja prejudicado. O Benedito Vanderlei fez questão de confirmar as condições de portabilidade de crédito para passar o empréstimo que tinha em um banco para outro banco que prometia juros menores. A proposta é que eu receberia 5.200 como diferença de juros a mais que estava embutido no meu financiamento e que permaneceria os mesmos números de parcela e valor. Benedito estranhou a oferta, mas decidiu fazer a transferência. Depois de assinar o contrato e receber os 5.200 prometidos, é que veio a surpresa. O dinheiro depositado na conta dele gerou 48 parcelas de R$ 195,00, como se ele tivesse feito um empréstimo desse valor. E as 49 parcelas que o Benedito tinha ao todo para pagar se transformaram em 96. Ou seja, em vez de pagar cerca de R$ 90 mil, como acordado inicialmente, o aposentado passaria a pagar mais de R$ 185 mil ao novo banco. Após inúmeras tentativas de resolver isso diretamente com a instituição financeira, ele entrou na justiça. O juiz mandou suspender o desconto do R$ 195,00, que é relativo aos 5.200, as 48 parcelas. Mandou suspender e na decisão final agora, mandou devolver em dobro os 5.200, aplicou mais uma multa de R$ 10 mil. Mesmo assim, o banco insiste em cobrar parcelas a mais do aposentado. Se não cumprido isso, como eu quero e deve ser, vou entrar novamente com nova ação contra eles. Inúmeros processos contra bancos chegam ao Superior Tribunal de Justiça, tanto que o tribunal já tem 17 teses fixadas sobre contratos bancários. Em uma delas, é admitida a revisão das taxas de juros em casos excepcionais, desde que caracterizada a abusividade na relação de consumo entre banco e cliente. Outra questão que também gera muita reclamação dos consumidores é o envio de cartão de crédito sem que o comprador tenha feito a solicitação. Em 2013, o STJ considerou essa prática comercial viola o Código de Defesa do Consumidor e reconheceu seu caráter abusivo, o que configura ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. Hugo nem imaginava que receberia um cartão de crédito em casa depois de um mês de ter se cadastrado como cliente sócio em um supermercado. Ele não solicitou o cartão e quando foi pedir o cancelamento é que começou a dor de cabeça. E eu tive muito problema para cancelar. Eu não consegui cancelar por telefone e o que me motivou ir até o site do Banco Central registrar uma reclamação. No registro que eu fiz no site do Banco Central, eu disse que eu não tinha pedido aquele cartão. O banco então me respondeu, entrou em contato comigo por e-mail e disse que eu tinha pedido sim o cartão. Após o banco afirmar que ele tinha contratado o cartão, o Hugo pediu que a empresa comprovasse a contratação. Eles apresentaram um documento com a assinatura dele e onde o Hugo se comprometia a pagar uma anuidade de cerca de 200 reais dividido em três parcelas. Ele então decidiu entrar na justiça. Quando eu vi que se produziu um documento falso com os meus dados, me impondo obrigações, como por exemplo, pagar anuidade, eu fiquei realmente bastante abalado. Na hora eu achei inclusive que eu estava delirando, que eu estava ficando maluco, porque como eu teria assinado aquele contrato? Pois é, doutor Walter, nós vimos aí no primeiro caso que a proposta tida como um bom negócio acaba induzindo o consumidor a não enxergar, deixa o consumidor cego ali no que realmente está sendo oferecido pelo banco. Bom, Rafael, primeiro é a gente lembrar que o Supremo Tribunal Federal definiu no julgamento da ADIM 2591 daqui do Distrito Federal que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos bancos. Os bancos devem respeito à Lei 8.078 de 1990. E também o STJ tem uma súmula específica aplicando o Código de Defesa do Consumidor aos bancos. Tanto o primeiro caso quanto esse último do Sr. Hugo, são questões de frontal violação ao Código de Defesa do Consumidor. O consumidor, ele confia na instituição financeira, ele hoje, como qualquer cidadão, está submetido a uma regra de mercado e até de sociedade moderna, que a reportagem caracterizou muito bem, a doutrina chama de bancarização. O que o Código determina é que o banco traga um contrato compreensível ao consumidor, escrito em português e não em juridiquês ou em economês, que são línguas, que a gente vê nesses contratos. Se está dizendo que vai cobrar X, que cobre X até o final. Dado que os bancos não conseguem resolver seus próprios problemas no Brasil, sobra para o judiciário. Como foi dito na reportagem, o STJ aporta no STJ uma centena de milhar de processos por ano, que são bancos discutindo contratos que eles mesmos escreveram. Pois é, e por falta dessa clareza surgem dúvidas, e nós selecionamos algumas enviadas pelos internautas e também pelos telespectadores. Vamos ver a primeira? É da Adriane Vaz. Quais são os elementos que caracterizam má fé da instituição financeira em contratos de mútuo? A inserção de cláusula manifestamente abusiva no contrato é capaz de gerar repetição do indébito em dobro? Bom, a pergunta da Adriane é muito interessante. Ela nos leva a duas questões jurídicas que estão tratadas no sistema do Código de Defesa do Consumidor. A primeira é que, para que um banco seja condenado em uma ação, ou seja, que ele seja responsável por indenizar ou reembolsar um prejuízo ao consumidor, não é necessário provar má fé do banco. Porque no Código de Defesa do Consumidor, vigora o princípio da boa fé objetiva, quem estuda direito é muito familiarizado com esse termo, e outro termo que é muito feio para quem não é do direito, que é responsabilidade objetiva, ou seja, o banco responde independentemente de culpa ou má fé. Agora, a segunda parte da pergunta da Adriane é mais interessante. O STJ entende que, para a aplicação do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, que é aquele que manda fazer a devolução em dobro das parcelas indevidamente cobradas, o consumidor vai ter que demonstrar a má fé do banco. Esta palavra má fé não é necessariamente a vontade do banco te prejudicar. A má fé, na verdade, é um descuido muito nítido. É aquela cobrança que foi mandada quatro vezes e você comunicou que já havia pago na primeira. É o ajuizamento de uma ação em que você já tinha recebido, você já tinha feito o acerto com a quitação dada pelo banco. Então, quando há uma cobrança em que o banco manifestamente já sabia que o consumidor tinha pago ou quitado, nesse caso, aplica-se, de acordo com a jurisprudência do STJ, o artigo 42, e o banco vai ter que devolver em dobro a quantia que já havia sido reclamada. Temos mais perguntas. Vamos ver a próxima. É do Felipe Góes. Quais são os limites entre a negociação e a venda casada na contratação de um empréstimo bancário? Bom, pergunta... Esse é mais um dos casos muito frequentes de violação ao Código de Defesa do Consumidor. O artigo 39, nas práticas abusivas, ele veda que haja a venda casada. O que é a venda casada? É você submeter ou condicionar a aquisição de determinado produto ou serviço a um outro que você não quer e ele não está conectado visceralmente. Ou seja, ele é apartado, ele pode ser adquirido em separado. O grande exemplo é que, num financiamento habitacional, o seguro do financiamento... Vamos lá. Financiamento é captar o dinheiro para comprar o bem. O seguro é, se não houver o pagamento ou se houver, por exemplo, a morte do devedor, uma empresa seguradora vai fazer a cobertura daquele dano. Então, são produtos diferentes. 99% dos bancos que ofertam, para não falar 100%, o financiamento habitacional, eles condicionam as taxas de juros deles mesmos e as condições a que você conjuntamente pague o seguro que ele mesmo oferece. Isso é venda casada. É isso. Nossa próxima pergunta é da Marlene. Os bancos continuam cobrando taxas muito altas. Em um banco paga 11 reais para a manutenção da conta e em um outro banco federal, 25 reais. Como é a política de taxas cobradas? Ela é livre ou há uma regulamentação? O banco central tem normas vigentes sobre a necessidade de que as tarifas tenham teto e que elas estejam discriminadas e que a tipologia delas seja a mesma para todos os bancos. Então, essas são as três regras de matriz. As tarifas têm o mesmo nome e o mesmo referencial indicador para todos os bancos, para que eles possam competir entre eles. Um, cada um oferecendo a tarifa mais baixa. Não há um congelamento de preços. Se o banco central congelasse o preço das tarifas, nós nos encaminharíamos para uma ausência de concorrência. Os bancos não iam poder concorrer para qual oferece a tarifa mais baixa. Ou seja, faz uma pesquisa antes. Faz parte. É bom fazer a pesquisa, é salutar. Ninguém vai fazer essa pesquisa por você. E é na tarifa mais baixa que você deve buscar o melhor banco. Vamos seguindo aqui com as perguntas. A Ludmilla mandou aí pelo Twitter. A permissão da utilização da garantia de alienação fiduciária de imóvel para qualquer espécie de operação bancária não desvirtua a finalidade da lei 9.514 de 97 de propiciar o financiamento habitacional? A alienação fiduciária em garantia, para explicar de um modo bem simplificado, é você dar em garantia de uma determinada operação de empréstimo. Ou seja, eu peguei um dinheiro emprestado e, em contrapartida ao credor que vai me pegar esse dinheiro ao final da operação, eu deixo o meu bem imóvel. E esse bem imóvel, esse nome feio que a gente acabou de falar, ele significa que eu vou continuar usando o imóvel. Olha que legal. A alienação que eu faço, ela é uma alienação só da... Eu não vou entrar nessa área, mas só da posse indireta. Significa que eu vou continuar na posse indireta do bem. Tem muita gente que mora em casa que está alienada para o banco, ou seja, o banco é dono dela até quando terminar de pagar. Mas o legal é que o sujeito continua morando nela. Quando foi criado o Instituto da Alienação Fiduciária em Garantia, ele foi específico para aquisição de imóvel. Esse empréstimo, ele vai retirar a casa do cidadão, ao final e ao cabo. Daí porque ele só estava conceitualmente vinculado nas operações habitacionais. Só que a desregulamentação bancária brasileira está admitindo alienação fiduciária para qualquer tipo de empréstimo. Então, quando você faz um empréstimo para comprar a casa e perde a casa, você tem aí uma razão de ser, de perder a sua casa. Mas quando você faz um empréstimo, por exemplo, em dinheiro, para usar como quiser e bem convier, a perda desse dinheiro vai te fazer perder a casa na Alienação Fiduciária em Garantia. Lembrando que se fosse outra modalidade de empréstimo, a casa era empenhorável, porque é empenhorável o único bem de família da família. Então, eu acho que a doutora Ludmila está certa, deve ser uma advogada, porque isso desvirtua a figura da Alienação Fiduciária em Garantia. É mais uma discrepância do sistema bancário brasileiro. Doutor Volta, só tenho que agradecer a sua participação aqui hoje no STJ. Eu que agradeço. Não te estiram todas essas dúvidas. Muito obrigado, viu? Obrigado, Rafael. Eu que agradeço as ordens. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta temos uma decisão envolvendo cobertura de plano de saúde. Não sai daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo. Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Plano de Saúde não é obrigada a curtear tratamento de inseminação artificial assegurada que queria engravidar. Para os ministros, não é abusiva a exclusão do tratamento do rol de procedimentos obrigatórios de plano de saúde. A terceira turma julgou procedente o recurso da Amil Assistência Médica Internacional, que havia sido obrigada a custear tratamento de reprodução assistida de uma segurada que queria engravidar. De acordo com o processo, a mulher tinha endometriose e por isso não conseguia engravidar. Ela já havia tentado fazer o tratamento de inseminação artificial pelo SUS, mas por ter idade acima da estabelecida para o procedimento na rede pública, teve o pedido negado. A segurada, então, ajuizou uma ação de obrigação de fazer contra o plano de saúde. O pedido foi acolhido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por entender que a operadora seria obrigada a oferecer atendimento nos casos de planejamento familiar, o que incluiria inseminação artificial. No STJ, a Amil alegou que no conceito de planejamento familiar não está incluído custeio de qualquer tipo de inseminação artificial, conforme a lei dos planos de saúde e resoluções da Agência Nacional de Saúde. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigui, considerou que a doença endometriose não é tratada com inseminação artificial e reconheceu que, de acordo com a legislação, tal procedimento está excluído do plano de referência em assistência à saúde. Ministros decidem que saque criminoso em conta corrente não garante que vítima receba indenização por danos morais. Entendo por quê. Por unanimidade, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça negou o recurso especial de um correntista, que pediu indenização por dano moral após ter o dinheiro sacado da conta por criminosos. De acordo com o processo, o correntista identificou quatro saques indevidos na conta corrente e comunicou o fato ao banco, que reembolsou os valores após reconhecer que as retiradas não tinham sido feitas pelo cliente. Mesmo com os valores devolvidos, o correntista moveu uma ação contra a instituição financeira. Em primeira instância, o banco foi condenado a pagar mais de 10 mil reais à vítima, mas a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O caso veio parar no STJ e o relator, ministro Marco Aurélio Belize, ressaltou que a jurisprudência do tribunal fixa que as instituições bancárias respondam objetivamente pelos danos causados aos correntistas, decorrentes de fraudes praticadas por terceiros. Mas o magistrado destacou que, como o banco devolveu os valores ao cliente em curto espaço de tempo, não cabe, nesse caso, indenização por dano moral presumido. Ou seja, quando o fato supera um mero aborrecimento da vítima e a situação não precisa de provas. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça extinguiu uma ação de improbidade administrativa contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, proposta no curso do mandato presidencial. O colegiado considerou que a via processual foi inadequada, pois o presidente da República não responde por ato de improbidade. A ação civil pública foi proposta em maio de 2007 contra Lula e também contra Guido Mântega e Paulo Bernardo, que à época ocupavam respectivamente os cargos de ministro da Fazenda e do Planejamento. Para o Ministério Público, os três teriam utilizado recursos destinados ao Fundo Penitenciário Nacional para o pagamento de juros, geração de superávit primário e de poupança pública, o que configuraria desvio de finalidade no uso dessa verba. E a Corte Especial recebeu a denúncia contra José Antônio Almeida Pimentel, conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo, acusado pelo Ministério Público de cometer os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e ainda de integrar organização criminosa. O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, votou pelo início da ação penal por entender que existem indícios suficientes da prática dos crimes. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participando do programa, enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda, acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! Legenda Adriana Zanotto